Sendo a cabeça por detrás, os conservadores de Jujutsu Kaisen, Gakuganji é um feiticeiro com convicções extremamente fortes em relação ao mundo onde Itadori pode ser considerado como o grande mal. Já Iaga, que era um grande mistério na história, teve um desfecho muito triste para que Panda pudesse evoluir como um grande feiticeiro. Jô Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Guia Oficial de Jujutsu, acho que a gente trouxe na semana passada algumas coisas, alguns contextos sobre o Guia, mas fazia tempo que a gente não trazia vídeos em sequência sobre o Guia Oficial e agora nós vamos falar sobre aqui o Gakuganji, que é ali o diretor de Kyoto e nós vamos falar também sobre o diretor Iaga, ali da escola de Tóquio de Jujutsu Kaisen. Então se você está bem curioso para entender um pouco mais sobre a relação ali do Gakuganji com os demais feiticeiros e também ali do Iaga, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos também porque tem muita coisa legal para a gente falar de Jujutsu por aqui ainda. Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o diretor da escola de Kyoto, o seu nome é Yoshinobu Gakuganji, ele é reitor da escola técnica superior de Jujutsu de Kyoto e a sua frase é Vou cobrar caro por fazer um velho sem muito tempo de vida ficar esperando, né? Ele ali com a sua guitarra, né? Acho que é uma Gibbs, né? Ali uma Gibbs ali, uma guitarra dele, mas ele realmente tem essa temática de uma forma bem interessante. E até engraçado ele se formar ou ele ser realmente parte, né? Cabeça dos conservadores sendo um guitarrista, né? Chega até a ser algo meio cômico, até mesmo algo controverso. Eu tô realmente interessado em saber como que ele chegou ali na liderança dos conservadores em Jujutsu Kaisen, sendo que a guitarra já foi realmente um símbolo de liberdade, né? Então tem até essa temática interessante que o Gege, eu acredito, que vá trabalhar. Bom, a idade dele tem 76 anos, o passatempo dele é... Passatempo, né? E especialidade, guitarra, também consegue tocar a maioria dos instrumentos de música popular. A sua comida favorita é têmpora. Comida de que não gosta, carne de cavalo. É, eu também nunca provei. Então eu não sei muito bem se eu vou gostar ou não, mas... Falou carne de cavalo, já é meio bizarro, né? E motivo de estresse, o Gojo. O Gojo realmente ali é o motivo de estresse de muitos deles. Mais engraçado que a maioria aqui é o Toudou, né? A maioria dos motivos de estresse é o Toudou. E aqui os dois diretores é o Gojo. Aí nós temos a primeira pergunta, qual a origem do nome dele? E aí o Gege responde, queria algo que lembrasse instrumentos musicais, né? Aí tem a palavra, Gakuganji remete a Gaki, que significa instrumento musical em japonês. Aí temos outra pergunta. Por que mesmo depois de concordar em deixar a execução do Itador e para quando todos os dedos do Sukuna fossem coletados, ele tentou assassiná-lo durante o intercâmbio? Aquele acordo, né? A resposta do Gege foi fechado por pressão do Gojo. O que não significa que todos que estavam lá concordavam de fato com o que havia sido imposto, né? Então provavelmente o Gojo falou assim, ou vocês aceitam ou eu mato todos vocês. E aí eles não tinham muito o que fazer e eles definitivamente aceitaram. Até mesmo o Gojo sabe que ele não pode ser ali um ditador ou alguém realmente opressor para cima dos conselheiros. Coisas que eles não se importariam muito de fazer com o próprio Gojo, né? Mas ele sabia que tinha suas limitações e a forma, o limite que ele poderia ir, né? Até onde ele poderia realmente ir com o seu poder, né? Para não criar realmente uma opressão ou coisa do tipo. Aí tem outra pergunta. Continua sobre o design do personagem. Isso aqui é interessante, né? A inspiração ali do Gaku Kanji. Ele é o resultado da mistura entre Zack Netero, né? Que é do mangá de Hunter x Hunter, né? O velhinho lá que foi o presidente da associação de caçadores. E de Gengryu Sai Yamamoto, de Bleach, né? Então assim que você vê ele pela primeira vez, você já remete aos dois idosos mais... Na verdade são três, né? O Mestre Kami também, ele tá para ser considerado também um dos três velhos mais absurdos dos mangás, né? Que é realmente o Netero, né? O Yamamoto e o Mestre Kami ali de Dragon Ball. São os três velhos bizarros. Esse cara aqui, infelizmente, ele é um porre, né? Esse cara aqui realmente é um porre. Então o que os outros três têm de carisma é esse cara que tem de um personagem completamente escroto. Como é a relação dele com o reitor Yaga, da escola de Tóquio, não é ruim, né? Pena que um matou o outro, né? Pena que um matou o outro, não era ruim. Mas tipo assim, ah, se tiver que matar, eu vou te matar pelo bem ali dos conservadores, né? Por causa da habilidade ali do Yaga. A gente vai falar do Yaga daqui a pouco. E seu vínculo com os três clãs? Os conservadores são bem mais próximos do clã Kamo, né? Recentemente a gente percebeu o porquê, né? A gente teve essa tramóia, né? De que o Kenjaku comprou todos os conservadores, né? E assim, automaticamente, ele se tornou o líder ali do clã Kamo, né? Ele expulsou ali o Noritoshi, né? Da liderança do clã Kamo. E aí passou a ser mais próximo em relação ali à própria construção, né? Do personagem, na própria fase ali, a própria forma como eles se tornaram próximos do Kenjaku. Aí tem outra pergunta. Ele está à procura de um baterista, mas e quanto aos outros membros da banda? Todos morreram, né? Claro, né? Com a idade dele fica muito difícil, não fica muito dificilmente achar que os componentes da banda dele estariam mortos. Agora nós vamos falar sobre o diretor Yaga. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre o diretor Yaga. Sua nome é Masamichi Yaga. Ele é o reitor da Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio, né? Pra quem não sabe, Tóquio é como se fosse um distrito lá no Japão, né? Como se fosse uma região. Se você, por exemplo, dá um exemplo aqui das coisas que eu conheço no Brasil, né? Mais próximo ali da minha casa, né? Tem o Vale do Paraíba, tem a Grande São Paulo, como se fosse também o ABC Paulista. Essas regiões, assim, de São Paulo, né? Tem ali como se fosse um distrito, né? E aí tem a capital ali desse distrito. Então, Kioto é ali a capital do distrito. Então, nós temos essas regiões, né? Ali que existem duas escolas. Essas escolas são rivais. Aí tem a escola de Kioto e a escola de Tóquio, né? E o mais engraçado é que apenas as palavras, pelo menos eu não vi no Kanji, mas as palavras apenas são trocadas na ordem, né? Tóquio, Kioto, né? São apenas ali a troca nas palavras, mas as letras, a condução das letras são trocadas, mas a palavra tem quase o mesmo som. Aí tem aqui a explicação, a frase aqui do Yaga. Não existe morte sem arrependimentos para um feiticeiro, Jujutsu. Então, basicamente, é o que pode trazer ali, pode até mesmo transformar o feiticeiro em uma maldição, né? Então, é muito importante entender esse contexto e a forma de passar uma maldição ali para outro feiticeiro. No caso, o Nanami, ele até mesmo se controlou para falar uma frase ou coisa do tipo e não deixar uma maldição para o Itadori. Idade do diretor Yaga, 47 anos, classificação feiticeiro de nível 1. Feitiço, manipulação de fantoches. Passatempo e especialidade, colecionar óculos escuros. Gosta de coisas fofinhas. Comida favorita é ubu-ri-agako. Conserva de nabo defumada. Deve ser interessante, né? Nabo é bom, não gosto de comer nabo, mas defumado é realmente ali algo bem curioso. Comida de quem não gosta, bebidas alcoólicas doces. Então, provavelmente não ia gostar muito das bebidas do Brasil. Motivo de estresse, assuntos que precisam ser ditos pessoalmente ao Gojo. Falei para vocês, sempre tem alguma coisa a ver com o todo ou com o Gojo. Qual é a origem do nome dele? É uma junção de vários trocadilhos. Algum candidato a estudante, por mais talentoso que fosse, já foi reprovado pelas respostas que deu na entrevista? O Itadori foi uma exceção. Geralmente, a entrevista é feita só depois que o candidato já está matriculado. No caso do Itadori, ele manifesta a energia amaldiçoada depois de mais velho. Então, automaticamente, vem o convite, aí fazem a entrevista e a pessoa entra na escola. No caso do Itadori, ele teve contato com a escola antes da entrevista. Então, acabou trocando ali o processo. Visto que o Iaga conhece o Gojo desde que ele era um estudante, os dois se dão bem? Sim, ele é uma das poucas pessoas que compreendeu o Gojo. Então, o diretor Iaga, ele basicamente herdou a vontade do Gojo. A gente sabe que o Gojo tinha a vontade de fazer com que o processo da mudança dos conservadores fossem de dentro para fora. Fosse que ele formasse novos alunos, tanto essa nova geração, como Hakari, como Itadori, Megumi, Nobara, Maki, Inumaki. Todos esses personagens, o Panda, que participaram ali da formação dele. E eles fossem liderar no futuro os feiticeiros, né? Fossem liderar ali uma nova chapa de novos feiticeiros para, quem sabe, criar uma inovação, uma renovação nas políticas envolvendo os feiticeiros de Jujutsu. Só que o que aconteceu é que o tiro do Gojo saiu pela culata, né? O Queijacu veio, selou ele e aí, meu filho, quando selou ali o próprio Gojo, acabou libertando a corrente, né? Libertou realmente a focinheira ali dos conservadores e a galera começou a ficar maluco. Porque o Gojo era o que impedia, né? O pessoal a sair ali das estribeiras, né? E aí a galera começou a fazer o que quis, né? Começou a fazer o que queria ali, foi matar o personagem, mataram o diretor, mataram uma porrada de gente. E aí nesse quesito, realmente, o próprio Yaga, ele pensava da mesma forma que o Gojo, né? Ele foi professor do Gojo, a gente sabe que ele foi um dos mestres do Gojo e do Getou. Mas ao mesmo tempo tem essa perspectiva de uma forma interessante sobre o personagem e como ele se identificava ali com o próprio... Como ele conseguisse se identificar com os pensamentos do Gojo. Que tipo de comunicação ele tem com o panda do tipo que um pai tem com o filho, né? Como a gente podia observar ali no passado e na criação do panda. O próprio diretor Yaga, ele foi extremamente importante na criação do panda. E, cara, aquele capítulo do diretor Yaga, a morte dele, a formação, até mesmo ali a morte dos irmãos do panda. É algo, cara, de arrebentar o coração, né? Eu tô bem curioso pra saber como que isso vai ser aplicado no anime. No arco do passado, ele não tinha óculos escuros. Quando foi que passou a usá-los? Quando se tornou reitor, né? Então ele já queria passar ali uma imagem de bad boy, né? Queria passar uma imagem realmente de alguém avançado. E aqui explica, né? Ele gosta de coisas fofinhas, mas quando está criando coisas amaldiçoadas, não pensa em fazê-los bonitinhos, né? Então, basicamente, o que o diretor Yaga tem é um conceito bem aplicado ali junto com o Gojou. E seus poderes realmente são poderes nada convencionais ali para os conservadores. O que, infelizmente, acabou levando à morte do personagem, né? Eu gostaria de ter algum spin-off, alguma história em que o próprio diretor Yaga foi em alguma missão com o Gojou. Porque ele não foi nem explorado na história, né? Ele está sendo construído ali nos flashbacks do próprio Panda, mas ele, por si só, não teve nada ali de outra situação ou coisa do tipo que possa ser aplicado. Então, algumas coisas relacionadas ali ao passado do Gojou pode ser colocado também em relação ao diretor Yaga. Quem sabe ali um spin-off ou até mesmo uma light novel que possa desenvolver ainda mais as histórias em relação ao diretor Yaga. Se inscreva no canal e ative o sininho.